Olá, meu nome é André Barcaui, eu sou coordenador acadêmico do MBA em Gerenciamento de Projetos aqui da Fundação Getúlio Vargas. O público-alvo desse curso é focado em gestores, líderes, coordenadores, profissionais que de uma maneira geral trabalham com projetos, seja em equipe de projeto ou principalmente liderando projetos nas suas organizações, nos seus empreendimentos. O nosso curso é baseado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos, é um curso que já tem 20 anos de atuação e que foi crescendo e se desenvolvendo ao longo desses anos todos, com base nas modificações e nas atualizações que o mercado vinha demandando nas áreas de gerenciamento de projetos. Muito baseado também no Project Management Institute, no PMI, mas também em outras instituições. Esse curso foi recém-reformulado, ele vem sendo atualizado desde que foi lançado, mas nesse último ano particularmente fizemos uma grande modificação. O mundo mudou, as demandas mudaram, o mercado mudou, o mundo está mais ágil e a gente não podia ficar de fora dessa transformação ágil. É por isso que hoje parte do curso, claro que ainda envolve PMI, envolve práticas preditivas de gerenciamento de projetos, mas incluímos um conteúdo muito focado na parte de agilidade, ou seja, práticas ágeis, métodos ágeis, inovação, empreendedorismo, questões que a gente acha que são fundamentais para a formação do gestor de hoje em dia. Nosso curso tem uma metodologia expositiva, mas também de estudos de caso, de apresentação de exercícios, dependendo aí da disciplina. Algumas usam mais casos, outras usam mais exercícios. O importante é que a gente dê uma base sólida para o aluno que trabalha com gerência de projetos, seja gestor, seja aquele que almeja ser gestor de projetos, para que ele se sinta confortável em administrar seu projeto, seu empreendimento, seja ele preditivo, seja ele adaptativo. Os objetivos do curso são de formar profissionais capacitados na gestão de projetos, programas, portfólios, seja em práticas preditivas, assim como em práticas adaptativas, temas atuais e temas até ligados a tendências no gerenciamento de projetos, deixando esses profissionais mais seguros, mais confortáveis de gerenciar a expectativa de seus stakeholders, gerenciar escopo, gerenciar prazo, qualidade, custos e todas as demais variáveis que envolvem um projeto de sucesso. Convido a você, aluno, você profissional, que queira se desenvolver em gerenciamento de projetos, que venha conhecer mais um pouco do programa, que venha conversar comigo pessoalmente, que venha aqui na instalação da Fundação Dr. Vargas conhecer mais as possibilidades do programa, entender como é que ele funciona, procure no site e não deixe de conversar conosco a respeito. Tenho certeza que você vai gostar muito do que vai ver. Tchau. 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 Tchau.